Eita, que tá um calor danado aqui em São Paulo, viu? Eita, na sua cidade também tá quente? Então hoje eu vou contar a piada de inteligência, né? Piada de escola, dos alunos inteligentes, né? Nem sempre é só o Joãozinho, né? As piadas de escola. O professor sofre às vezes com aluno inteligente também. Uma vez a professora tinha uma classe, né? Escola particular, classe média, só de alunos inteligentes. Aí ela tava dando aula sobre dedução. Aí ela pediu pra cada aluno dar um exemplo de dedução. Primeiro vem a Mariazinha, né? A riquinha. Ela pegou e falou, ah, professora, o meu pai tem dois carros, um Porsche e uma Ferrari. Hoje eu vi o Porsche na garagem, então eu deduzi que ele foi trabalhar com a Ferrari. Muito bem. Aí chegou a outra menina, que também era classe média, né? Pegou e falou, ah, professora, o meu pai só tem um carro, sabe? Mas é um carro do ano. Hoje eu olhei e vi o carro dele na garagem, então eu deduzi que o carro podia estar com algum problema. E papai foi trabalhar de ônibus. Muito bem, nota 10. Aí chegou a vez da outra menininha, a que era mais humildezinha, né? Das três. E você, Mariazinha, me dá um exemplo de dedução. Ela falou, ah, professora, hoje eu ouvi minha avó pegando num jornal. Então eu deduzi que ela foi cagar. A véia não sabe ler. Aí a professora perguntou pra ela, qual componente químico tem a fórmula H2SO4? Ela pôs o dedinho assim na boca e falou, hum, professora, tá na ponta da língua. A professora falou, então tira que é ácido sulfúrico. Aí a professora perguntou pra classe toda, qual é a parte do corpo humano que aumenta até 10 vezes o seu tamanho quando estimulada? Aquela que era a mais riquinha, né, da classe alta, lá do Porsche, ela já ficou indignada. Ela levantou, bateu o pezinho, pôs a mãozinha na cintura e falou, professora, isso é coisa de se ensinar numa aula? Nós somos adolescentes ainda, somos crianças, professora. A senhora não pode ensinar umas coisas dessas. Eu vou contar pro meu papai, meu papai vai botar um advogado, o advogado vai processar a senhora. Aí a professora olhou assim e respondeu, bom, classe, a parte do corpo humano que aumenta 10 vezes o seu tamanho é a pupila quando estimulada. E você, Mariazinha, eu lamento te informar, mas quando você começar a namorar, você vai ter uma grande decepção. É, pessoal, estão gostando das piadinhas? Já vai deixando o like aí no vídeo, ok? Isso aí ajuda o canal. E se eventualmente você ver alguma propaganda, algum comercial no vídeo, de vez em quando não pula não, isso também ajuda o caseirão, ok? Aí tinha o CDF, na escola particular sempre tem aquele aluno que sabe tudo, né, que tira as melhores notas, né, e sempre quer saber mais que o professor. Aí a professora perguntou pro Joãozinho, né, o CDF lá da turma, né, ela fez uma pergunta, quanto que é 2 mais 2, Joãozinho? Aí ele pegou todo metidinho e já respondeu, professora, depende, é relativo. Einstein disse que tudo é relativo. Ela falou, como é relativo? A matemática não tem isso, filho, 2 e 2 é 4. Ele falou, não, tem sim, professora, porque 2 mais 2 é 4. Mas se 2 estiver sobre 2, pode ser 22. A professora falou, olha que metidinho. Tá bom, vamos a outra pergunta. Quantos são os 10 mandamentos? Ele falou, é relativo, professora. Ela falou, não, isso aí é Bíblia, tá na Bíblia. 10 mandamentos, o próprio título já diz 10 mandamentos. Ele falou, não, professora, é relativo. Se você for um homem, pra você sim são 10 mandamentos. Se você for uma mulher, você não pode conseguir 10 mandamentos, porque uma mulher não pode cobiçar a mulher do outro. A não ser que essa mulher seja lésbica. Então, é relativo. Para uma mulher, podem ser apenas 9 mandamentos. A professora falou, nossa, que menino, filho da puta, viu? Aí ele falou, é relativo, professora. Se a mãe for a minha, não, eu sou filho de uma mãe normal. Agora, se for da sua, aí sim. Aí a professora propôs outro experimento. A professora pegou um copo de água e um copo de álcool. Ela pegou uma lombriga, pegou lá com a pinça e colocou na água. A lombriga ficou lá nadando, lá no copinho de água. Aí se ela cai. Aí ela pegou a lombriga, colocou no copo que tinha álcool. A lombriga morreu. Aí a professora falou, tá vendo? Esses são os efeitos do álcool, tá vendo? A lombriga no álcool, o álcool é altamente nocivo. O que nós aprendemos com isso? Aí esse mesmo menininho falou. Nós aprendemos, professora, que quem bebe álcool não tem lombriga. Ela falou, não, Josinho, estou perguntando quais os efeitos do álcool. Ele respondeu, chega bêbado em casa, bateu na mulher, cometeu acidente. Aí a professora se cobrava com ele. Falou, eu vou te dar uma nota zero, que eu já estou de saco cheio da sua nerdice aqui. Você quer saber mais que eu? Ele falou, professora, vamos fazer uma aposta então. A senhora me pergunta alguma coisa, qualquer coisa que a senhora quiser. E se eu não souber, eu dou um real para a senhora. Aí eu pergunto uma coisa para a senhora. Se a senhora não souber, a senhora me dá cem reais. Se a senhora é mais inteligente que eu, a senhora não vai ter dificuldade de fazer uma pergunta que eu não sei, ou de responder uma pergunta minha. Ela falou, tá bom. Se eu errar, eu te dou cem, se você me dá cem. Tá bom. Pode perguntar. Vou te perguntar. O que é o que é? Tem quatro patas e mia. Aí o Joãozinho falou, eu não sei, professora. Sacou um real da carteira, a moedinha tomou um real. Aí ela perguntou, o que é que tem bico, pena, voa e come cobra? Ele pensou, eu falei, eu não sei, professora, toma um real. Ele fez umas dez perguntas para ele, só dando um real para o professor. Ela falou, assim você vai ficar sem dinheiro, Joãozinho. Então vai na sua vez agora e pergunta para mim. Ele falou, tudo bem. Professor, o que é que tem quatro patas de manhã e oito patas à noite? A professora pensou, pensou, quatro patas de manhã, oito patas à noite. Não pode ser areia, caralho, não muda de pata, não sei o que. Pensou, não, também não, né? A professora pensou, falou, olha, eu não sei. Levou cem real da carteira e deu para ele. Toma, cem real, não sei. O que é que tem quatro patas de manhã e oito patas à noite? Ele falou, também não sei. Toma um real. Isso é inteligência, né? É relativo também. Uma vez a professora foi acampar com os alunos. Ela foi ficar na mesma barraca que o Joãozinho. Eles deitaram, olharam para o céu, né? O gado de mata, aquele céu bonito, estrelado. Aí ela falou, Joãozinho, o que você está vendo? Eu estou vendo um céu cheio de estrelas, professora. Muito bonito até. Ela falou assim, mas o que você deduz vendo um céu desse jeito? Ela falou, bom, depende. Astronomicamente, eu deduzo que nós estamos a milhares e milhares de quilômetros da galáxia de Andrômeda. Astrologicamente, eu estou vendo que Saturno está em Leão, Mercúrio está em Peixe, então amanhã vai ser um dia de sorte. Teologicamente, eu deduzo que Deus é o Criador de tudo, então Deus é maravilhoso por ter proporcionado essa bela paisagem para nós. Meteorologicamente, professora, eu deduzo que não vai chover porque o céu está estupidamente limpo. E a senhora, professora, o que a senhora deduz vendo esse céu estrelado? Ela falou, eu estou deduzindo que alguém roubou a nossa barraca. E ele foi crescendo assim, sabe? Com essa mania de ser inteligente demais. Um dia ele já encontrou a professora, ele já é um rapazinho, ela saindo do banheiro, e sempre nessas discussões de inteligência. Aí a professora falou para ele, olha, o banheiro de mulher, por exemplo, você não pode usar, porque tem botão, esse banheiro aqui é japonês, é tudo automatizado, tem certos botões e você não entenderia. Ele falou, eu acho que ele sairia muito bem. Ele entrou no banheiro de mulher e foi lá fazer suas necessidades. Aí ele apertou um botãozinho, né, que estava escrito JAC, ele apertou, veio um jatinho de água quente lá por baixo do bilhete. Ele falou, é, são todas siglas, né, é fácil. Ele apertou uma outra tecla que estava escrito TT, subiu uma mão mecânica por baixo, com uma pomadinha de tal, que passou no traseirinho dele. Ele falou, é, a professora acha que eu não saberia usar isso, sabe, é fácil, tinha que ter isso no banheiro de homem. Aí, aí ele viu uma teclinha escrito RAA, ele falou, RAA, deve ser água quente ou água morna, alguma coisa assim, eu vou apertar, ele apertou. No outro dia ele já acordou no hospital lá, sendo o procedimento subido. Ele falou, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Aí a professora falou, eu falei que você não ia saber usar o banheiro de mulher. Você apertou o botão RAA, não apertou? Sim, o que que era o botão RAA? Ela falou, é removedor automático e absorvente, absorvente, a máquina removeu o seu testículo, ele está aqui reimplantando. Outra vez ele entrou numa loja de antiguidade, num antiquário, aí ele viu uma estátua lá do homem com uma flauta na mão. Ele falou, quanto que é essa estátua? O vendedor falou, olha, a estátua é 10 reais e ela tem uma história. Com a história é 100 reais. Ele falou, não, não quero saber de história, não. Eu gostei da estátua, eu vou levar ela para o 10. Tudo bem, ele pegou e levou. Quando ele chegou na casa dele, ele colocou a estátua lá em cima da mesa, os ratos começaram a sair tudo da casa dele, foram até onde estava a estátua, aí ele pegou a estátua, jogou a estátua pela janela, a janela caiu no rio, os ratos foram tudo pulando no rio. Morreram todos os ratos da casa dele. Aí ele voltou lá na loja. O vendedor falou, já sei, agora o senhor quer comprar a história da estátua, né? Ele falou, não, eu quero saber se o senhor tem a estátua também de pagodeiro, de funkeiro, dessas coisas. Aí outra vez ele foi multado, né? Ele estava dirigindo, o guarda parou ele, ele estava numa estrada, e aí o guarda viu que ele tinha um tatu dentro do carro, é um animal proibido, não pode ter. Ele falou, o senhor vai levar uma multa porque não pode ter animal selvagem, é proibido pela lei. Ele falou, não, senhor guarda, mas esse tatu aqui é treinado, ele não é um tatu selvagem, ele é um tatu domesticado. Eu solto ele, eu assumio, ele sempre volta para o mesmo lugar. O guarda falou, não acredito, é conversa sua. Ele falou, não, é verdade, eu vou provar. Ele pegou, abriu a porta do carro, soltou o tatu ali no mato, aí passou, mas uns 20 minutos, o guarda falou, e aí, você não vai chamar o tatu de volta? Ele falou, que tatu? Aí o guarda falou, não, eu vou te multar. Aí como ele tinha uma garrafa de bebida lá, ele falou, calma, senhor guarda, vamos conversar. Conversando a gente se entende. Ele pegou a garrafa de bebida, deu um golinho pro guarda, falou, toma, isso aqui é um scotch, eu trouxe lá dos Estados Unidos, é marca importada, não sei o que, o guarda tomou um golinho. Olha, mas você sabe que isso é sacanagem, que você aprontou comigo, eu não posso. Ele falou, não, calma, seu guarda, toma mais um scotch. E foi dando scotch pro guarda e conversando. Depois de uns 5 scotch, o guarda falou, não, chega, eu não quero mais, eu vou te multar, porque eu tenho que fazer o meu trabalho, ok? Ele falou, tá bom, mas vamos ver primeiro quem é que vai passar no teste do bafômetro. Dessa ele escapou, mas ele não escapou de ser preso não, ele foi preso pra tentado ao pudor. Ele foi encher a cara com a namorada dele, uma namorada nova, que ele tinha acabado de conhecer, e aí eles queriam fazer xixi, mas não tinha banheiro por perto, eles foram mijar ali no meio da rua mesmo. Ela se agachou, né, com uma bonzelinha, e ele pegou e começou a fazer xixi. Mas ele, como ele já estava meio mamado, ele era malandrinho, ele falou, eu vou aprontar com essa menina, eu vou fazer besteirinha com ela. Ele viu que ela estava ali agachada, ele chegou por trás dela, começou a passar a mão na barriguinha dela, ele foi descendo a mão, até que ele chegou com a mão lá embaixo. Aí ele sentiu um negócio grosso, úmido, comprido. Ele falou, ué, menina, você mudou de sexo? Ela falou, não, eu mudei de ideia, eu vim cagar. Pessoal, nem espera acabar o vídeo, já deixa um like aí no canal que ajuda, ok? E se eventualmente passar algum anúncio nesse vídeo, não pula não, ok? Aí você também vai estar ajudando caseirão, ok? Aí não teve jeito, o guarda multou ele por uma infração, ele foi levado preso. Como era só uma infração, o juiz deu uma chance para ele, ele falou, olha, você vai fazer programa, né, de reabilitação, serviço comunitário, essas coisas. O juiz mandou ele num lugar que era uma clínica para dependentes químicos, né, para drogados, para ele ajudar os drogados a saírem da droga. Aí o rapaz foi lá numa clínica de drogados para ajudar a tirar as pessoas, né, do vício das drogas. Era só uma semana, né, de serviço comunitário que ele tinha que fazer. Depois de uma semana, o outro rapaz que estava lá também fazendo uma condenação parecida, o rapaz falou, olha, professor, o rapaz falou para o diretor, olha, eu consegui tirar 20 pessoas do vício das drogas, do crack, do heroína, essas coisas. Puxa, que legal, como é que você fez isso? Ele falou, olha, eu fiz um papel assim, eu peguei um papel, eu desenhei dois círculos, um círculo pequeno e um círculo grande. Aí eu falava assim para os viciados, olha, o círculo maior é o seu cérebro antes de você usar crack. o círculo menor é o seu cérebro depois. Muito bem, todo mundo aplaudiu. Aí chegou na vez desse rapaz, e você, quantos rapazes você conseguiu tirar do vício das drogas? Ele falou, 575. Ele falou, nossa, quantos? Nossa, estou até orgulhoso. Que método que você usou? Eu usei o mesmo método aqui do meu amigo, parecido. Eu fiz dois círculos, um círculo pequeno e um círculo grande. Aí eu falava para os viciados assim, olha, o círculo pequeno é o seu fiofó antes de você ser preso por usar droga. Terminou o serviço comunitário, ele já foi viajar, foi para a China, curtir a vida, beber, que ele era um rapaz que não queria saber de nada, ele era esperto demais. Chegou lá, foi em tudo que é puteiro lá da China, quando ele voltou para o Brasil, ele pegou uma doença. Ele viu que o bingolim dele, que estava a besteirinha dele, estava verde. Meu Deus, o que será que é isso? O que será que eu peguei na China, hein? Aí ele foi no médico. O urologista olhou, falou, não tem jeito não, você vai ter que cortar, a gente vai ter que amputar o seu bingolim. Eu falei, não, o que é isso? O senhor está maluco? Eu falei, você não tem cura, você vai ter que cortar o bingolim. Ele não aceitou, ele foi em outro urologista, outro médico olhou, falou a mesma coisa, hum, meu filho, a gente vai ter que cortar. Não, ele não aceitou, ele foi em outro médico, foi em outro, foi em outro, pagou médico particular, foi um dos melhores médicos do Brasil, todo médico olhava e falava a mesma coisa, vai ter que cortar. Ele não se conformou, ele pegou um avião, foi lá na China, ele falou, se é alguma coisa da China que eu peguei, talvez algum médico chinês possa me ajudar. Ele chegou lá e encontrou um sábio chinês, um médico lá que fazia pucutu, dessas coisas, a ESA, a medicina tradicional chinesa, e ele explicou para o médico chinês o que aconteceu. O médico já dividiu tudo. Vou te ver em zona aqui da China, ele falou, isso? Aí vou te ver, você pegou a doença aqui de zona, ele falou, isso? Aí o bingolim ficou verde, ele falou, isso, isso? Aí o médico brasileiro falou que você vai ter que cortar o bingolim, ele falou, isso, isso? O médico brasileiro não sabe nada, não tem que cortar nada, não, não tem que cortar nada, não. Ele resquiriu aliviado. Aí o chinês falou, não tem que cortar nada, não. Isso cai sozinho. Bom pessoal, só mais umas piadinhas aí para te contrair. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like embaixo, não sai do vídeo antes de deixar o like, porque isso aí ajuda o canal, ok? obrigado por ter assistido, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí